Música Já tem alguns meses que a gente está nessa organização desse acampamento, articulando com as delegações que vão vir para o acampamento. Vão vir alguns estados, Piauí, Sergipe, Bahia, Pernambuco, vários estados, a pluralidade da juventude vai estar realmente aqui no acampamento. Estou muito feliz com a gente ter conseguido estar trazendo um ônibus do Ceará, com a gente de Iguatú, do Cariri, de Fortaleza, da Calcaia, com as quatro células do Ceará. E está sendo o nosso primeiro acampamento no Nordeste, muito importante, depois de a gente ter conseguido se nacionalizar esse ano, e após o primeiro acampamento do Rio Grande do Sul, está chegando ainda em 2012, com o primeiro acampamento no Nordeste, está interagindo, enquanto o Nordeste está avançando na construção do projeto popular. A gente vai poder conhecer mesmo como é que se estrutura o Avante a nível regional mesmo, nas outras cidades, como é que são feitas as agitações, quais são as pautas dos militantes dos nossos companheiros, nos outros estados, que a gente pode também estar contribuindo para fortalecer. Também é uma parte da troca, a gente tem algumas coisas para trazer das nossas células, do que a gente está militando lá, quais são as principais pautas que a gente está carregando lá em Salvador, na Bahia também, e a gente quer saber também o que vocês estão discutindo aqui, o que é importante. A expectativa foi muito boa, a gente está esperando aí fortalecer o nosso sentimento na construção do Levante, a nossa identidade, está trazendo mais pessoas para a luta, está apresentando o Levante para as novas pessoas, e está dando continuidade aí na construção. É o nosso primeiro acampamento, e é muito importante a gente estar nesse espaço, somando com essa juventude, para fortalecer esses laços, para construir esse projeto popular para o Brasil inteiro. E deu para perceber que tem muitas mulheres nesse espaço, e a gente que milita na pauta feminista, sente que é muito importante um espaço como esse, para fortalecer a auto-organização das mulheres, para que a gente possa almejar também a pauta feminista, pelo projeto popular de sociedade que a gente defende. E a expectativa, em número, é de 500 jovens, mas principalmente que esses 500 jovens consigam entender qual é a proposta do Levante, quem ainda está se aproximando, e de que a gente possa mostrar isso à juventude, de que a gente precisa se organizar para propor à sociedade o projeto popular. Mexeu com uma, mexeu com todas, juventude que ousa lutar, constrói o poder popular!